Música A não ser que o Grimm faça um milagre aí, ó Ó Opa Opa Epa Calma Mas, não, aí acabou o round Ué Eita Eu tô falando, cara Esses não vão pro Valorante nem f***, cara Grimm, Grimm, Grimm Eu tô falando isso daí Este é a joia rara americana, velho Olhinho, chegou na metade do tapete fly shift, tá? Ah Pode chegar perto da... Eu banguei, eu banguei, eu banguei atrás É isso, vamos dar nele Tá tudo cego Ele flechou, mano É ele inteiro, velho É o SKS inteiro, velho Aqui, ó, deixa eu ver se consegue pegar, ó Sentar no vilano É ele inteirinho, velho É o SKS inteiro, velho Hahahaha Uma barbinha de nada 90 cm de testa E o que sobrar pra trás é de cabelo, velho Foi pra um fórum de batalha Tapete, 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 tapete Contou, tapete, contou Fora de quartel, velho Tchau, tchau, tchau Liminha, ô, Lirolima Se eu sentar em você Nenhum guindaste me tira de cima Ó a cara do Liminha Liminha, ô, Lirolima Se eu sentar em você Nenhum guindaste me tira de cima Bora torcer numa funk de CS juntos Eu e você Qual que tu quiser Que beleza, hein, velho Olha Boquei de ano Que alp, Wunder? Tá minhado Que alp? Não sei dizer, Wunder Calma, alp, toma alp aqui Que isso Como você precisa me dizer Aqui do teu lado, Wunder Toma alp, filho Meu Deus do céu Ah, mas a parada é o seguinte Liminha Se você estiver me ouvindo Um dia você vai ver esse vídeo Que eu tô falando aqui agora Às vezes não era pra ser Às vezes não era pra ser Se não aconteceu Se ela não quis Bola pra frente Segue o jogo Você não pode ter todas as mulheres Que você quer É igual eu Não tenho todas que eu quero Eu nunca tive Entendeu? Mas No futuro Ela pode mudar de ideia Você vai mudar Você vai evoluir Você tem 18 anos ainda Você é novo É bola pra frente Segue o jogo O atacante, nego Atacante Às vezes Ela pode mudar a ideia No futuro E você Vai tá lá Não vai me falar Não 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 É pra outro lado Ah não Os caras não me batem Olha lá Não Não É pra outro lado Ah não Eu tava bem Limeira Melhor Que isso Não Tally Estimando Apenas 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 Poblava Apenas 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 Tá plantada Normal Não Tá plantada Pra o Kikika Esse lance do portão 7 aqui de novo Peguei um dinho Eliminha Com duas Garrafas De PINGA Uma lata De cola está fora de controle que abalo cara meu Deus do céu cara nossa inacreditável nossa velho ele não precisava nem atirar para ter ganho velho ele não só nem atirar para ter ganho velho nossa e o device ó ó ó ó toma toma é estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS essa é a última chance de garantir o guia global o melhor treinamento de CSGO e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em 2021 então chegou a hora de evoluir de verdade então não perde tempo garanta o curso com aulas do felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir corre que essa é a última chance link na descrição que a gente se conheceu lá na França em 1789 que você quase perdeu a cabeça só escapou porque a cabeça não cabia na bilhotina SDDS aquele dia foi louco né velho três cabeça é aquela os caras vieram me caçar mas e para cortar não pode ter voltado não sei mas tem um meio dois tapetes dois bombas passou um bom dois bomb dois bombas um defante um bom filhotra mais um tapete calma deixa deixa ativar a cordeira 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 clipe 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 aí virilson clica clipe aqui ó você tem que ganhar um espaço aqui eu tô agressivando. É só ganhar um espaço aqui, ó. Ganhar um espaço. Aí, ó. Ganhamos esse espaço. Ó, smokezinho aqui. E aí, ó. Tu só trabalha aqui. Só trabalha aqui, ó. Pode ser que ele tenha marotada aqui, ó. E aí você vai ter espaço pra cair, ó. Bem a minha, hein, senhores. Vamos virar, então. Tô virando, BT. É deles, é deles. Ixi, eu acho que não é mais, não. Bem que eu desconfiei, se era mesmo. BT, pega uma live dele de dezembro, como ele tava acabado, né? Eu não entendo isso. Cara, ele tava acabado, ele mesmo. Aqui, eu tô em frente. Não, tá aparecendo assim, não. Onde é que eu tenho que fechar aqui, entrar? Não, fecha não. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não, uma salva de palmas aí, galera. Uma salva de... Vem cá. Vem cá. Não, vem, vem. Uma salva de palmas aí, a dona Sueli, que ligou a live aí pra sem querer. Beitou todo mundo, bando de tonto. Foram todo mundo deitado. Uma salva de palmas aí. Tá aqui, páreo. Ele morre. Não vou atiro. 3, 3, 3. Peguei. Ele tá dentro da escada ainda? Tá aqui, pô. O flash horrível. Pô, vem comigo pra B, vem comigo pra B. Vem comigo pra B, vem comigo pra B. Não vem comigo pra B, não. Não vem comigo pra B. Tem um minhado, tem um minhado. Uma gaia. Tem smoke alguém? Tripla. Nossa. Vou. Tem banca. Tem banca aqui, banca aqui. Ah, tá. Tem um aqui, ó. Tem um banca. O último banca. Ah, vou ter que fazer o Ace. Aê. Mota uma gaia. É desse jeito aí. Entrando aqui. Tem um banana aqui. Boa, boa. Boa. Nossa. Nossa. É isso, boa. É isso. Beleza. É, P90. Não tem jeito, não. Ó, tem uma scout aqui, hein. Outro meio, outro meio. Eu gosto de vocês. Rasgado. Que isso? O que? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Fiquei com oi. A gente. Tentei. Olha como close. Olha lá. Can't believe his luck. Anticipating a second. Oh, ele tá ruim. Oh, has ele? No way. Jame, 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 gets a no, scope. He gets a third. Oh! He's accessing it right here. Right now. Oh, Jayme pops off. Oh, this double short setup as well. Very, very vulnerable to an app drop. That's why Breezy's role is so important that he keeps an eye on this. And oh my, more than an eye will he keep on it. He has absolutely annihilated Astralis on the push through the apartments. O Elon Musk, pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, luck. Então me deixe acreditar.